Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Alanzoca fora de contexto. Bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Esse vídeo aí foi sugerido lá na Twitch, o mito ganhou lá o sorteio e ele me pediu para reagir a esse vídeo. Então bora ver juntos, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, essa poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sempre lê muito tempo direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Alexandre Mária! Tá com fome, eu não tô, né? Mas se me derem uma comida, eu não vou recusar, né? Hã? Ah, vai fechar a live para quem? Para jogar Dota? É sempre assim, né? Ele vai jogar Tarkov. Ele vai jogar Tarkov, ele vai fechar a live para jogar Tarkov, mano. Vou fechar a live, sabe para fazer o quê? Eu não vou falar porque o horário não permite, mano. Não, calma lá! Ai, ai! Nossa! Mano, é muito bom ser. É muito bom se espreguiçar, mano. Oxe! Quer uma foto? Ah, não, não posso. Tensei a mente social, meu anjo. Depois, da próxima, beleza? Vizinho, meu, vendo a janela, mano. Ai, ai. Ai, ai. Foi boa, né? Ódio! É uma palavra ruim Porque ela dissemina coisas muito ruins Ódio! É uma palavra ruim Porque ódio nunca é bom Ódio não tem fim Ódio! É uma palavra ruim Porque eu não gosto dela Ela vai gostar de mim Ódio! Oxe! É uma música do PEN Que é isso? Se na vida tudo dá errado De um lado É porque tudo vai virar Já parou pra pensar que você controla seu braço? Parou pra pensar que, tipo É muito estranho, velho Você parou pra pensar isso Você olha teu braço Tipo Você não sabe como você tá fazendo teu braço fazer isso Mas você tá É muito louco, tá ligado? Pense nisso É muito estranho, velho Olha isso, velho Eu tô controlando Mas eu não tô controlando Ai, que horror Eu vou desmaiar, velho Ai, meu Deus Voltei, voltei Foi pro meu pai aqui Oxi! Você foi de contexto mesmo Nossa! Uf! 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 Olha, ele vem correndo, mano Vem aqui Vem aqui Vem! Oxi! Vem aqui! Vem aqui! Ele não vem, mano Ele corre, velho O cachorro é foda, mano Eu te enganei Ô, caralho Pera, cadê a cadeira? Caralho, roubaram a minha cadeira, velho Tá, falta o braço direito Braço esquerdo O senhor Tem muitos filhos Desculpa, padre Marcelo Tamo junto, mano Aralho Aranha, quer dizer O que que é? Oxi! Você tá bem? O que é? Caraca Botando me magoia, é, mo? Eu... Eu sou mal bonito, cara Eu faço sério, mano Não, confataz Coisa horrorosa Que saco, cara Eu queria ter uma plantação de lavoura, mano Vai safe Você quer ser um imbecil? Você pode ser um imbecil Mas você não precisa ser um imbecil Oh! Que vacina mais linda, meu amor Uma vacina tão bonita É, é, é Esse vídeo faz jus ao nome Mano, eu não sei nem onde é que eu tô, velho Ah, onde é que eu tô, mano? Nem sei onde é que eu tô Mano, meu Deus Eu não sei onde é que eu tô, cara Eu já tô 204% perdido nesse lugar aqui, mano Onde que eu tô? Ah, gente, eu tô perdido agora Ele tá vendo ele mesmo, é isso? É aqui que eu quero ir Não, não me chupa Não me chupa, buraco Não me chupa É aqui que eu quero vir É aqui que eu quero vir É aqui que eu quero vir Vai Vai, nave Levanta Não deixa ele te chupa Oxi Que isso, mano? Não, né? Oxi Levanta, vai Pelo amor de Deus Não, hein Qualquer dia Chupa o meu peru Ô, terceiro lobato Eu nunca tinha pensado nisso Nossa, velho Você é um gênio, cara Ai, caraca Puta merda Eu nunca pensei nisso, velho Nossa senhora Eu botava o bagulho na boca Eu ficava Não consegui engolir, mano Giovana Eu preciso te contar uma coisa Eu tenho sentimentos por você, tá, Giovana Eu queria muito que a gente pudesse sair Não como amigo, sabe? Mas como algo a mais, Giovana Tá? Porque eu gosto de você Desde que eu te vi pela primeira vez Seus cabelos balançando na chuva E daí eu olhei pra você nos seus olhos Eu vi eles brilhando E eu falei Nossa, nascemos um para o outro, Giovana E agora eu quero beijar esses seus lábios Cheio de batonzinho E tirá-lo com meus próprios lábios, Giovana Toma! Vergonha na cara de vocês! Vergonha na cara! Vergonha nacional vocês são! Vergonha nacional! Que isso? Beleza? Morreu Eu quero um pedido de desculpa Vai ganhar um ad E eu quero um pedido de desculpa formal No meu Twitter Hoje à noite De todo mundo, mano Eu quero Eu vou fazer até Um modelo pra vocês É eu Daí você bota seu nome Seu nick Peço desculpas ao Game Lord Alanzoca Por ter duvidado Das suas habilidades Assinado Daí você bota a assinatura embaixo Obrigado, gente Autógrafo? Depois, depois De novo esse vizinho? E aí, Qualquim gel Eu vizinho de novo, mano O cara viu duas cegueiras Ficou impressionado, mano E aí, Alan? Tudo bem? Oi, tudo bem E você? Comigo que tá tudo ótimo, mano Ah, você que é lindo, Alan Não, você que é Não, você que é Você que é lindo Não, você que é bonito Você que é Não, você que é Você Tá, voltei Vambora, vambora Desculpa, caralho Mano, que merda Vambora Aleatório Brinda, parabéns Agora Você tem uma câmera Especial pra você Fica aí Que bonitinho Não se mexe, hein, caralho Não, porra Fica aí Fica parada Gente, ignora a toalha na porta, tá É uma ilusão Tá É uma ilusão Nossa, saiu Toma caralho, mano É, mano Tá, você que tá tudo ruim aqui pra mim Nossa Ó, tons amadeirados Bota uma ópera Chopin 2018 Bota pra ouvir A oitava sinfonia Ó Toma Enquanto Enquanto Saboreio Deliciosas castanhas do Pará Colhidas à mão Por eu mesmo Porque eu tenho uma plantação aqui em casa Só pra sentir mais um tom amadeirado das castanhas Tá Ai, nossa senhora, velho Ai, mais uma Saiu errado isso, cara Não era bem isso, não Caralho Vai acordar com calo Vai acordar com calo Crack Crack Quem que é crack Quem que é crack Calma Meu Deus, não estou em coronga, mano Assistindo isso O que que tá acontecendo, velho? Não tô entendendo nada O que tá acontecendo com essa música, mano Caraca, maluco Vamos pra próxima Saudades de assistir do pisca-pau Pisca-pau Que bicha, velho Tão falando disso daqui, ó Ai, caralho Não consigo apontar, mano Como é que aponta pra cá, caralho? Mano, eu não sei apontar Mano, como que aponta? Tá meio estranho Eu quero muito aprender um Ah, não Que? Ah, ah Ah, ah Que? Lembrei Buguei Ah, nossa Não sei o que eu falei Eu não sei o que aconteceu Nesses milhares de segundos Eu quebrei Oxi É muito engraçado Isso aqui Que isso, mano Tá vendo o Hentai? Oxi Gente, eu não sei o que aconteceu, tá, mano Eu tive um lápis aqui Oh my god Oh my god, man Meu Deus, muito zoado Pelo pai, pelo pai, pelo pai Ih, caraca Nossa Vamos falar de... Gatos europeus Ô, caraca Mano, fica parecendo o final de jornal Não fica parecendo o final de jornal Não fica, quer ver, ó Fica assim, ó Bom, aqui quem fala é Allan E tenham uma boa noite Desse jeito Quero mandar um salve e um abraço Para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro desse canal E tenha acesso a vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço E um salve do Agente Negão Valeu É, realmente, esse vídeo Ele fez juiz ao nome É, o cara é bem aleatório mesmo Mas é muito maneiro, cara Eu não assisti Não parei para assistir as lives dele, não Vou ver se eu consigo parar para assistir Deve ser mano zoado, mano Bom, gente, é isso Tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí E o Hack de Negão, é claro Vou deixar o link desse vídeo Na descrição do vídeo Beleza? E, bom Vou ficando por aqui Deixa nos comentários Outros vídeos aí Que vocês querem assistir comigo Né, no caso Que eles tiverem mais likes E aqueles que eu estarei pegando Para assistir É desse jeito que eu faço Então é isso Muito obrigado a todos Se cuidem Até a próxima E, wow